Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial aqui no canal para falar de Cobra Kai e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da Netflix cancelar a série. Eu decidi fazer esse vídeo pois muita gente preocupada veio me perguntar se existe a possibilidade da Netflix cancelar a Cobra Kai após a exibição da terceira temporada. Eu até entendo essa preocupação das pessoas, pois a Netflix vem cancelando algumas de suas séries originais. E eu confesso pra você que alguns desses cancelamentos eu não consigo entender de jeito nenhum. Só que quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu afirmo com todas as letras que a Netflix não vai cancelar a Cobra Kai. E eu afirmo isso por alguns motivos. Um deles é que a Netflix fez um grande esforço não só de comprar os direitos de distribuição de Cobra Kai, mas também os direitos da série. Ou seja, hoje a Netflix não apenas distribui Cobra Kai, mas tem todos os direitos sobre o material. E o outro motivo que me faz ter certeza que a Netflix não irá cancelar a Cobra Kai é porque a série já é um fenômeno lá nos Estados Unidos. E agora com a distribuição da Netflix, esse fenômeno se tornou mundial. E pra completar minha certeza que a Netflix não irá cancelar a Cobra Kai após a exibição da terceira temporada, os criadores e os produtores de Cobra Kai afirmaram em uma entrevista que na cabeça deles a série terá no mínimo cinco temporadas. Ou seja, ainda tem muitas, mas muitas histórias para ser contada em Cobra Kai. E é por causa desse conjunto de fatores que eu tenho a certeza que a série não será cancelada pela Netflix após a exibição da terceira temporada. E você, já assistiu as duas temporadas de Cobra Kai que estão na Netflix? Ficou maravilhado? Ficou maravilhada? Deixe aqui nos comentários. Não vê a hora da terceira temporada estrear na Netflix? Também deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe. O vídeo ser muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama a Cobra Kai, esse é o canal certo pra você. Pode escrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o Arroba e em KelsTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! E aí E aí